Ministro Coordenador Assunto Econômico Joaquim Amaral informa, distribuição cesta básica e a município Baucau. Oitavo Governo se envolve a empresa a celda unipessoal limitada, Neberralo Produção Local, Hanessan Fosrai, Minanum, Minakami, Sabão Noceluctan. Razão Governo se contrata a empresa Refere, a tua ajuda Cira, Nunebele recupera ricas Cira em economia Nebemenos durante Estado Emergência. O Ministro Coordenador Assunto Econômico, a companhia local Refere, se a Mutoctanho, a companhia Balun, o programa cesta básica e o município Nebemenos. Com certeza, há facilidades, há capacidades, não há dúvida. Também é fácil operar a área de produção. Também é ligado ao mercado. Ligado ao mercado, também é que a companhia tem capacidade, e o Estado, e a obrigação toma, a Tubele, integra a Cira e o programa plano de recuperação, liga o cesta básica. Diretor, companhia a celda unipessoal limitada, Isino da Costa Freitas Ateten, mas que o produto que ira que nebe Cira produz mínimo, mas queira pronto o serviço a mútuo com o governo, onde distribui cesta básica para a população e o município Baucau. A companhia a celda pronto, o governo for contrato, a mim pronto, para ato, inclui o contrato cesta básica. A recolha de Cira e o Bemenos, que hoje em Itubau Cira vai visita a Renabá, a muito com a sua excelência, o senhor ministro vai visita a mim, a Dalaúlu, a mim cobre a irrigação boluta, vem a Cira e o Laleia, e depois cobre a Tamato Manatuto, e o Bocau Laram, Sae Venelale, Tunto Oceixal, se não é o resultado, mas queira armazenar a visita da Dalaúlu. Produção local, a Nessã Hariculit, a companhia de cobre, no Dulas da Dalaú, a raíla armazen no pronto, coopera o governo, e o programa faz essa sã básica e o Baucau. Atribuição cesta básica e o município Baucau, oitavo governo se contrata a empresa Lima, a tua ajuda ao governo faz essa sã básica para a população e o município. Gasparinha Sousa, Dilma Suzete, G.M.N.